O que é isso? E aí gente, a gente precisa ir no trabalho, para de dar porrada um no outro aí Verdade, verdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá na pizzeria Ih, tudo motorzão meu parceiro Aqui ó, melhor moto do planeta Só que é a mais lenta, só que é a melhor Cuidado aí mano, cara tá louco, vai pela porta aí ó Ó o primeiro, ó o segundo aqui ó Nossa, olha que da hora, olha que da hora, senhor Vai na frente, eu não sei onde é, tá bom Bora lá Mano, esqueci, ó vou lá na frente que eu tô sem camisa Colocar uma blusa lá Nossa, eu vou por o capacete de verde Eu tô aqui, pô, né, vai lá na frente, vai, o Enzo sabe onde é, vai lá, Enzo Acho que não Pô, ninguém sabe se eu posso, eu vou seguir o outro aqui Eu tenho que colocar uma, colocar aqui Eita pô, tá me seguindo né, eu tô lá atrás, beleza Capotou, pacotou, pacotou Calma aí, eu vou falar que toque da pizzeria aqui com eles Ô gente, tá bem aí atrás Tá bem aí atrás, véi Tá bem aí atrás, véi Cês lembram que o restaurante é lá perto da praça, né Lembro não, nem se não, já é pra lá Ó Enzo, olha isso aqui Nossa, morri Não Ai, ai, ai Um dia a gente chega na praça Um dia a gente chega na praça Vamos lá, é perto da praça, gente Não sei, acho que é Quem segue É, tem que seguir o outro, Miguel Caramba, parece que não trabalha nunca lá, véi Ai, 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 voei Nunca trabalhei a primeira vez Nunca trabalhei a primeira vez A moto pacotou sem mim A moto pacotou sem mim Esses caras aí, véi Parece que nunca trabalhou na vida Parece que nunca trabalhou na vida Eita pô, xia Muito pacotou voando, que nem é louco, véi Tem que gritar, mano Mas ele não sabe Não, ele passou voando Ele enviou milhão Oi, gente, cadê? Eu tô falando aqui pelo... Onde cês tão, gente? Calma aí, calma aí Que não cês tão, gente? Eu tô esperando vocês aqui É perto da pizzaria Tô esperando vocês na praça Tô esperando vocês na praça Eu vou... Eu vou fazer com o Rafa Eu faço Uber Tá, tô chegando já Tô chegando já Os NBC não ficam batendo, eu chego O Davi pacotou Que horror Crucial Fix, o nome da pizzaria Crucial Fix Eu acho que isso aí não é de telefone fixo Estaciona aí É aqui nosso restaurante aqui Tem que esperar os caras Eu faço drift com a Lamborghini estragada Mano, o NBC é pra mim Calma aí, deixa eu te ajudar a tirar o capacete Ixi, não saiu não Ai, isso aí, ó Falei que ia funcionar Ai, isso aí, ó Falei que ia funcionar Ai, eu não podia dizer não Eu vou ligar pra eles Os dois daqui Não podia dizer não Eu vou ligar aqui pra eles Onde cês tão, véi? Onde cês tão, véi? Ai, tô chegando Eu roubei um carro Cheguei já Eu roubei um carro aqui na rua Eu roubei um carro aqui na rua Não, eu peguei um carro aqui do meu amigo aqui rapidão Ai, cê não quer chamar a mecânica aqui, não, véi? Não, eu vou chamar a mecânica aqui, não, véi? Ô Miguel, eu não sou mais do bonde do Virgin não Olha o meu bonde agora Olha o meu bonde agora Nossa do Verdezinho Alguém tá gostando da montanha? Tá, vamos trabalhar aqui, ó, o restaurante aqui, ó Olha esse carro super chard que eu tô Aí sim, mano Eu vou entrar lá pra pegar as pizzas Vou entrar lá pra pegar algumas pizzas Vou entrar lá pra pegar algumas pizzas Mas eu peguei algumas pizzas Vou pôr aqui na minha moto Vou pôr aqui na minha moto A gente se encontra aqui, tá? A gente se encontra aqui, tá? Belê Deixa lá pro primeiro pedido Valeu, valeu, tchau, tchau, tchau Boa noite Eu vou só entregar esse e eu vou pra casa já Oi, gente Gente, eu vou querer uma pizza, gente Meu Deus, o que aconteceu? Eu vou querer uma pizza Meu Deus, o que aconteceu? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Vamos entregar as pizzas Vamos entregar as pizzas Tá, você entrega as pizzas que eu entrego os passageiros Porque eu sou motorista de ônibus Beleza 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 Eu matei os passageiros Eu matei meus passageiros, gente Foi sem querer Eu bati o ônibus Ai, ai Tô chegando aqui na primeira entrega Tá me seguindo, né? É que o estoque de uma lojinha aqui perto acabou Eles pediram pra gente entregar pizza lá pro estoque Aí teve que vir, aí teve que vir duas motos Ai, o que que ele fez? Ai, o que que ele fez? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não 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 Não, eu vou tentar, vai me enxergar Aqui, ó, o restaurante, aqui Não, o restaurante, né? Não, o restaurante Uma lojinha Ônibus, vem Ônibus, não anda, não 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 Melhor jeito que estacionar Melhor jeito que estacionar Tô aqui em casa, já entreguei todas as pizzas, já Já entreguei, já entreguei Eita, tá uma boa super Obrigado aí pelo dinheiro Obrigado Vai da frente, vai da frente Ai, meu deus Ai, meu deus Meu deus Ai, 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 meu deus Ôi, gente Eu vou lá pra casa Eu vou lá pra casa Ai, meu deus Ai, meu deus meu Deus do céu eu vou correr nessa rua gente não sei como que alguém consegue abrir uma lojinha ali ué tem alguém aqui na traseira da minha moto que que aconteceu com sua moto ai ele passou em cima do galão de gasolina da moto eu sou da tv ai eu trabalho na globo else news eu tô com medo de vir aquele ônibus atrás da gente aquele ônibus doido do caramba estourou a moto do a gente tá fazendo uma entrega né do nada ele chega com o ódio a moto dos outros calma aí agora você caiu ele caiu eu já acabei tudo vem cá vem cá ai hoje eu ia tomar festa oi gente tô indo nossa por na moral eu tô ansioso para chegar em casa para jogar uma em frente meus amigos o que que foi eu estou ansioso para chegar em casa eu só tô vindo da polícia para eu tô aqui ó ai ônibus o cara do ônibus socorro eu sou da tv vai a pé para casa eu não vou te buscar não você é mó doido explodiu a moto eu tava do seu lado eu sou da tv eu trabalho na globo else news eu tô chegando em casa tá indo pra casa nossa vai eu tô vindo pra casa ai a polícia tá atrás de mim liga pro nosso amiguinho lester não é, não é amor só a bola o que que é que é cheio O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Eu vou embora, a polícia tá me vimindo. O que que aconteceu? Não tava mais. O que que aconteceu? Passar em cima do meu galão de gasolina. Meu Deus, o que 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 tá acontecendo, gente? Essa cidade é maturada, gente. Maturada, gente. Eu tenho um cara bem bom. Meu Deus, eu já me socorro. Ninguém conhece esse cara. Irmão, socorro, irmão, irmão. 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 Explodiram minha moto, eu desmariei. Eu não sei nem mais nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oxente, eu sou do bombeiro, beleza? Vai, 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 vai… É ali nessa rua, tá tu explodido. É ali nessa rua, o teto explodido. Vem aqui, vou dar um banho legal. Eu acho que o bombeiro já pagou, tem uma fumaça ali. Vamos lá, vamos lá Minha moto explodiu aqui pra cima Ai, o que que aconteceu? Quem é carolete? O bombeiro dói, 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 dói Corre do bombeiro, dói Corre do bombeiro, corre do bombeiro, corre do bombeiro Tá vindo outro bombeiro Cuidado, viu, o bombeiro é ruim Corre do bombeiro Isso, vai lá Olha os meus meus empolórios Socorro irmão, socorro irmão Nossa! Você tá aqui, levando tanto Vai toma banho, vocês vão tomar banho Ai 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 vai Eita, aí eu que vou pra quê Aí eu vou pra você Eu não tinha seguro, velho. Ainda vi que caro. Vai tomar um bombeiro louco, velho. Vai tomar um bombeiro louco, velho. Olha, ai. Olha, tem uns caras ali na frente com uma arma, gente. Tem uns caras aqui com uma arma. Bate, bate, ele invasor. 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 Aê, invasor, quer experimentar o Chico Doce? Invasor, invasor. Ele se afogou. Olha só a turma real. Agora ainda vai ligar agora. Eu acho que ele se afogou. Olha a piscina na piscina. Não é nada, ele... Acho que o invasor pulou do prédio ali rapidamente. Acho que... Acho que o invasor acabou. Acabou acabou. Gente, aconteceu um crime aqui na frente da nossa casa. Acabou acabou. Acabou a gente tirar essa... Tá tendo um tiroteio aqui, gente. Não tiroteio aqui, gente. Gente, eu vou ligar pra polícia. Calma aí. Tá tendo um tiroteio aqui. Tá tendo um tiroteio aqui. Qual o número da polícia? 991? Sei lá. É, tô ligando esse 991. É, tô ligando esse 991. Qual é o número da polícia? Eu vou saber. 99... 99, sei lá. Não, é 9... Ah, 911. Tava 991. Tava 991. 991. 991. Então, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham gostado. Pra quem que você quer que eu ligue? Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal. Sei lá. Ativar o sininho e as notificações. Falou e fui. Falou e fui. Qual que você... Eu vou ligar pra... Vou ligar pra... Não, acho que esse foi. Acho que esse foi o vídeo mais louco da minha vida. Vou ligar.